1, 2, 3, let's go! Primeiro tira uma foto do seu produto, abre a foto na galeria do seu celular, com a ajuda de outro celular você vai gravar a primeira cena puxando e soltando a foto em outro lugar. Volta os produtos pro mesmo lugar da foto, agora grava a segunda cena soltando os dedos e mostrando os produtos. Agora bora pra edição. Abre Reels e você vai pesquisar por essa música que tá aqui na tela, e você vai usar o comecinho dela, então é só arrastar lá pro começo. Abre o seu rolo de câmera e seleciona a primeira cena que você gravou. Arrasta essa parte branca pra cortar na parte que você começa a puxar a foto. Arrasta o finalzinho do vídeo pra cortar exatamente na parte que seu dedo começa a abrir. Agora seleciona a segunda cena e corta bem o comecinho, quando seu dedo começa a abrir. E o resultado final fica assim. E aqui pra mais dicas.